Agora a gente fala de política, seja na internet, na mesa do bar ou até mesmo no almoço com a família, falar de política pode gerar briga. E uma pesquisa do Instituto Datafolha mostra que 53% da população parou de postar sobre as eleições nas redes sociais para evitar esses atritos. No WhatsApp, 43% dos entrevistados pararam de falar sobre política, principalmente os eleitores de Lula, que somam 46%. E o índice fica de 38% entre os apoiadores do presidente Bolsonaro. Já o Facebook segue como a rede social preferida dos eleitores. Cerca de 62% disseram que gostam e usam a plataforma. Mota, assunto para você também discutir aqui. Falar de política hoje é gerar conflito e também muitas vezes violência. Pois é, Elisângela, mais uma pesquisa. A gente tem pesquisa sobre todos os assuntos. Olha, o que aconteceu no Brasil, eu acompanhei muito bem esse processo, foi na verdade o aumento, um aumento muito grande de interesse das pessoas comuns por política. Eu acho que esse aumento foi impulsionado pela disseminação da internet. Hoje todo mundo, praticamente quase todo mundo no Brasil que quer ter, consegue ter um telefone celular, com acesso à internet e pelo fenômeno das redes sociais. Hoje você, da sua casa, sentado no seu quarto, escreve um texto e se o texto for bom, se ele tiver alguma coisa interessante, de repente, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, 500 mil pessoas, tem acesso àquele seu texto ou assistem o vídeo que você fez. Então, isso mudou o panorama. Antigamente, uma discussão, que era discussão entre 2, 3 pessoas no bar, hoje essa discussão se amplia para centenas ou milhares de pessoas. Então, isso levou, inevitavelmente, a um interesse maior sobre política, né? E aconteceu outro fenômeno também. De 2016, 2017 para cá, um segmento da sociedade que tradicionalmente não tinha espaço, com esse fenômeno da internet ou das redes sociais, começou a ter maior espaço, que é o grupo dos liberais e conservadores. Tradicionalmente, o discurso político no Brasil sempre foi dominado pela esquerda. Mas com o surgimento das redes sociais, esse outro grupo de conservadores e liberais começou a poder falar. Isso se transformou em mobilização. A gente viu várias das manifestações de 2014 para cá foram organizadas através das redes sociais. E aí, o que aconteceu? Antigamente, praticamente, não existia contraditório, né? É todo mundo mais ou menos que concordava com as opiniões. Todo mundo era de esquerda ou de centro-esquerda ou social-democrata. E agora começaram a surgir pessoas dizendo, não, eu sou de direita, eu sou conservador, eu sou liberal. E aí, as discussões deixaram de ser aquela concordância, né? Passou a haver um contraditório. Agora, Mota, muitas amizades foram desfeitas por conta da política. Não é bem assim, né? A gente tem que sempre ter a serenidade de aceitar a opinião do outro, sempre respeitando. E, claro, não precisa desfazer a amizade de anos, né? Como a gente sempre tem algum grupo de amigo, ou você conhece alguém que acabou discutindo e não está conversando com aquela pessoa. Não tem que envolver isso mais, né? É, Marco, isso seria o ideal, né? Infelizmente, sob todos os assuntos, né? Antigamente, as brigas eram sobre futebol, né? Até crimes aconteciam por causa de discussão sobre futebol. O ideal seria realmente isso. O ideal seria que todos nós olhássemos para o Brasil, para o nosso país, para a nossa sociedade, e chegássemos à conclusão que todos nós queremos mais ou menos as mesmas coisas, né? Todo mundo quer viver bem, todo mundo quer ter segurança, todo mundo quer prosperidade, né? Mas, infelizmente, algumas pessoas têm posições, assim, difíceis de ser conciliadas. Eu acho que toda família tem isso, né? Toda família, no almoço de domingo, tem aquele tio, que aí os pais já avisam, olha, não discute com o titio, não, né? Porque vai dar bronca, não vamos chatear a vovó. Mas a discussão acaba acontecendo, né? Então, vamos lá.